Bem-vindo, touro! Obrigado por ouvir sua leitura de 19 de março de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Hoje é um dia de milagres, querido touro. A energia está pronta para experiências e conexões positivas, e sua personalidade estará brilhando. Você pode orientar alguém na direção certa compartilhando informações ou conselhos úteis. O sol e mercúrio estão entrando em seu setor de privacidade, trazendo uma necessidade mais forte de solidão e reflexão. Este é um excelente momento para dar um passo atrás e examinar o passado com o objetivo de melhorar o presente. A carta de tarô associada a essa energia é o nove de ouros, que simboliza uma época de abundância e contentamento. Você está em um lugar de conforto e segurança e pode desfrutar dos frutos do seu trabalho. A carta de tarô associada ao seu humor descontraído é o três de copas, que simboliza alegria, celebração e amizade. Você está cercado por pessoas de apoio que trazem o melhor de você. Este é o momento para desfrutar da companhia dos outros e compartilhar as alegrias da vida. A carta do tarô associada ao seu papel como mediador é a carta da justiça, que simboliza justiça e equilíbrio. Você é capaz de ver os dois lados de uma discussão e garantir que todos sejam tratados com justiça. A carta de tarô associada ao signo de touro é o hierofante, que simboliza tradição, conformidade e orientação espiritual. Esta carta o lembra de permanecer fiel aos seus valores e de buscar orientação espiritual quando necessário. Finalmente, a carta de tarô associada ao título desta leitura é o as de copas, que simboliza um novo começo e o potencial para um milagre. Hoje e amanhã trazem boas energias para experiências e conexões positivas, querido touro. Sua personalidade brilha e outras pessoas podem gostar especialmente de sua presença, mesmo em espírito ou por meio de palavras comunicadas à distância. Você pode orientar alguém na direção certa compartilhando informações ou conselhos úteis. Feedback positivo pode ser muito bem-vindo. Encontrar maneiras novas ou renovadas de se expressar pode ser gratificante. É também um momento de mudanças, com Mercúrio entrando em seu setor de privacidade hoje e o Sol fazendo o mesmo amanhã. O trânsito de Mercúrio, que dura até 3 de abril, traz uma maior necessidade de privacidade ou solidão para tomar decisões e, possivelmente, para o seu trabalho. As melhores ideias vêm de períodos em que você está em melhor contato com o seu mundo interior. Você pode experimentar uma necessidade crescente de tempo para si mesmo ou longe da rotina padrão, principalmente para cura, descanso, atenção à saúde mental, reflexão pessoal e ou foco em assuntos de segundo plano em sua vida. É um excelente momento para examinar o passado com o objetivo de melhorar o presente. Esta carta o incentiva a permanecer aberto às possibilidades que estão disponíveis para você. Um milagre pode estar a caminho, portanto, mantenha os olhos e o coração abertos. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Como você vai lidar com suas frustrações, Touro? O início de sua semana de trabalho pode ser difícil quando Júpiter em Ares faz conjunção com Quirão em Ares. A conjunção será uma influência subconsciente que pode ser cada vez mais estressante de lidar ao longo do dia. Você pode lutar para lidar com qualquer raiva residual sobre assuntos profissionais ou lidar com colegas de trabalho. Embora esse trânsito possa ser irritante, também pode ser usado para ajudar a superar suas frustrações residuais. Encontre uma saída saudável para desabafar. As preocupações com o dinheiro podem estar levando a melhor sobre você ultimamente, Touro, e resultaram em alguns momentos problemáticos. Mas oportunidades positivas estão no horizonte, então respire e relaxe. Tudo vai dar certo para você. Quanto mais você enfrentar seus medos, mais você será capaz de controlá-los. Você também não precisa fazer isso sozinho, Touro. Estenda a mão para outras pessoas se as coisas parecerem um pouco demais e você pode se surpreender com a quantidade de ajuda disponível para oferecer orientação. Números da sorte Seus números da sorte para 19 de março são 47, 18, 29, 37, 6, 2 Amor diário A energia frustrante começou a crescer ontem e permanecerá nos próximos dias, Touro. Isso ocorre porque o poderoso Marte, o planeta vermelho do amor e da paixão, está em uma guerra cósmica com o tóxico Netuno, lançando negatividade para onde quer que você vire. De repente, você pode se sentir alvo de amigos ou pessoas nas redes sociais que não tem nada de bom a dizer sobre você, seu personagem ou sua vida pessoal ou romântica. Não deixe que isso tire o melhor de você. Faça o seu melhor para controlar os danos ou apenas bloqueios e siga em frente. Não adianta brigar com pessoas que não enxergam sua beleza interior. A lua está em aquário e na sua décima casa hoje, trazendo o foco para o aspecto público e externo do seu relacionamento. A imagem que você apresenta ao mundo de sua parceria romântica é um retrato preciso da realidade dela. Estamos tão condicionados a esconder as partes, negativas, ou mais difíceis de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos do mundo exterior. No entanto, pode haver algo incrivelmente catártico e curador quando somos honestos com o mundo sobre as coisas pelas quais estamos passando em nossas conexões íntimas. Isso fornece a você e aos outros a capacidade de se relacionar e oferecer um ao outro uma possível contribuição útil sobre o que você está vivenciando. No trabalho A mudança é indicada em sua carreira, mas é uma mudança que você vai gostar. Você pode receber uma oferta de emprego ou ser transferido para um novo departamento. Uma promoção também está nos cartões. Você vai adorar suas novas responsabilidades e está cheio de zelo para aprovar a si mesmo. Você vai impressionar todos no trabalho com suas habilidades de trabalho. Hoje é um bom dia para se perguntar, estou onde quero estar na minha carreira. A lua está em aquário e na sua décima casa. Se você sente que não é, por que é esse o caso? Agora, mais importante do que refletir sobre onde você quer chegar, é agir, como nas etapas necessárias para chegar ao destino desejado. E se não for possível que o que quer que te chame para ser o que você faz para o trabalho, trabalho, trabalhe nisso como um hobby. Saúde Você pode se sentir deprimido sem motivo hoje. Será difícil manter o bom humor, mas isso é algo que você precisa fazer. Não opte por atividades solitárias hoje. Em vez disso, ligue para um velho amigo ou vá a uma reunião. Presentear-se com um bom livro ou um bom filme também pode ser relaxante hoje. A energia criativa é aprimorada sob esta influência planetária, touro, especialmente para um signo de água como o seu. Este é um dia excelente para qualquer tipo de auto-expressão ou atividade artística. Ser criativo o ajudará a se sentir mais confiante e equilibrado emocionalmente, permitindo que você se concentre na energia positiva. Sodalita é uma pedra que se conecta com a mente e se aumenta as habilidades cognitivas. Leve um pedaço de sodalita com você para ajudá-lo a encontrar clareza mental e equilíbrio hoje. A aveia é carregada com fibras e beta-glucanos e é repleta de nutrientes. Comece o dia com aveia doce ou salgada para um café da manhã farto que o ajudará a manter o foco hoje, touro. Família e amigos Sua mente está livre agora e você está preparado para encontrar alguém sem óculos cor-de-rosa. Não deixe o sentimento familiar de incerteza tocá-lo e gelar sua espinha. Pise suavemente nos exuberantes jardins do amor. O romance não será abafado e você residirá friamente na casa do amor e da admiração. Quando Vênus entrou em seu signo ontem, ela deu início a uma turnê de quatro semanas de diversão e paixão que tem seu nome escrito por toda parte. Como um signo da Terra que ama o luxo, você geralmente sabe como se divertir, mas será quase impossível negar a si mesmo qualquer coisa durante este trânsito e isso é mais do que ok. Hoje, no entanto, você pode se sentir um pouco esgotado e até mesmo divertido soa como uma palavra de quatro letras. A lua está se movendo através de sua ambiciosa décima casa de objetivos profissionais e sucesso, e ela estará formando uma quadratura tensa com Vênus em seu signo, então você está motivado para terminar o dia com uma nota forte antes de decidir virar e atingiu a cidade. Você pode trabalhar duro e jogar duro sem medo, então não espere nada menos do que satisfatório. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.